Música Lutar, fugir ou esperar que tudo vire em pó Deixar, seguir, não lamentar por ter ficado só E ainda que reste comigo uma história melhor No fim sempre sigo o mesmo caminho Cruel, desejo, sempre igual Sufocado até não poder mais Decidindo a mudar o final Sufocado até não poder Decidindo a mudar o final Lutar, fugir ou esperar que tudo vire em pó Deixar, seguir, não lamentar por ter ficado só E ainda que reste comigo uma história melhor No fim sempre sigo o mesmo caminho Um cruel destino Sempre igual Sempre igual Sempre igual Sufocado até não poder mais Decidindo a mudar o final Sufocado até não poder Decidindo a mudar o final Íngo Sr. Legenda por Sônia Ruberti